Quantas histórias vou ter que rolar, quantas fotos vou ter que engolir Cê tá fazendo diferente, contato que eu nunca fiz A tua luz do seu feed, apagou fotos antigas Tentando vender a imagem de uma mulher decidida Que decidiu sair da minha vida Gosta, sua felicidade que eu me sinto Gosta, é o que eu mereço por ter te virado as costas Quando eu era sua única Gosta, sua felicidade que eu me sinto Gosta, é o que eu mereço por ter te virado as costas Quando eu era sua única Aposta Gosta, sua felicidade que eu me sinto Gosta, sua felicidade que eu me sinto Gosta, sua felicidade que eu me sinto